Também queria te perguntar, Edson, nós estamos com uma parceria com o Olhar TV e o Carlos, né? De trazer um cashback para a Alvorada, né? Um programa que está sendo bastante utilizado. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse produto para o pessoal. Muito bem. O Carlos do Olhar TV é um aliado nosso aí, de muitos anos, né? Participando ativamente junto com a Cial, né? E nos trouxe um programa, né? Um programa para... não é mais projeto, tá? É um programa que já está sendo implantado, aonde todas as compras realizadas dentro do município, né? Retornam em valores para que sejam utilizados por quem comprou e quem participa do programa, né? Então, é uma novidade aí para o município, né? Já inúmeros outros exemplos de cashback temos aí no mercado, mas nós temos um cashback cria de Alvorada, né? Algo que nós precisamos cada vez mais incentivar, né? A Alvorada, ela tem tudo, tem tudo e pode fazer tudo pelos seus comerciantes, pelos seus habitantes, né? Então, precisamos, de fato, incentivar essas ideias e essas situações que elevam o nosso nome, né? Como o município, que elevam os nossos estabelecimentos comerciais e de serviços, né? Então, é uma grande oportunidade e mais à frente vai estar sendo muito bem divulgado através do Olhar TV, né? E das ações que vão estar sendo feitas direto nos pontos de venda, né? Até mesmo para a conscientização do empresário, né? E depois a conscientização daqueles que compram dentro daquele estabelecimento, né? Então, é uma boa ideia para o município, né? E é uma coisa que é nossa, né? Cashback de Alvorada, né? Bom, amigos, então agora vamos conversar aqui com o diretor do Olhar TV, né? O Carlos Soares, que vai dar uma palavrinha também, explicar para a gente como é que vai funcionar o cashback compra em Alvorada. Prazer, Carlos. Fica à vontade, gente. É isso aí, Michael. Prazer é nosso. Mais uma vez aí, parceria com a C.A., Olhar TV, né? O pessoal ligadinho à nossa programação. É isso aí. Compra em Alvorada e ganhe cashback. Você que acessa o site aí, compremalvorada.com.br, pode se cadastrar, né? O site, ele é como uma carteira digital, onde você vai conhecer ali as lojas que estão oferecendo o cashback em Alvorada. São vários valores que você vai poder receber de volta, né? Cashback, dinheiro de volta, para você comprar, né? Voltar na loja, comprar em loja que estão participando do projeto. Compremalvorada.com.br Certo, Carlos. E quem é que pode participar? Tem restrição de empresa ou qualquer empresa pode participar desse programa? Como é que faz? Só te procurar? É isso aí. Todo o comércio, né? Todo o prestador de serviço, ele pode nos procurar. Está aparecendo aí no rodapé do vídeo. Tem um QR Code e também um celular aí para você descobrir como participar. Você é lojista, né? Você quer oferecer cashback para o seu cliente. Nós vamos estar lhe explicando direitinho como funciona. É uma carteira digital onde você vai poder bonificar o seu cliente com o cashback. Certo. Então, como a gente está vendo aí já em muitas grandes empresas, né? Todo mundo utilizando o cashback, que é o dinheiro de volta no seu bolso, né? E esse dinheiro, como é que ele vai ser reaproveitado? Como é que o cliente vai reaproveitar esse valor que retorna para ele? Muito legal, né? A nova tendência aí, né? As grandes marcas já estão usando, oferecendo o cashback. A gente já está acompanhando vários comerciais. Vai ter os comerciais também aqui de Alvorada. Então, o cliente vai na loja e a loja oferece um exemplo. A gente pode oferecer aí de 3, 5, 10 até 15, 25% de cashback. Esse cashback vai estar dentro desse aplicativo, que é o compremalvorada.com.br, né? O pessoal vai poder, então, voltar na loja, comprar com esse cashback. As lojas que estão participando vão poder receber em cashback também. Então, é só chegar na loja com o seu QR Code ali, no aplicativo, vai dizer o número do seu CPF. Você fez a compra, ganhou tanto de cashback. Pode sair de uma loja e lá na outra e já comprar com esse próprio cashback, né? Tudo dentro do aplicativo, uma maneira fácil, segura e rápida para as compras do pessoal de Alvorada aí. Tá certo, então. Então, vamos aproveitar aos lojistas, pesquisadores de serviços, procurar o Carlos para o quanto antes ficar oferecendo esse serviço aí aos nossos cidadãos aqui de Alvorada. Certo, Carlos? Muito obrigado. E lembrando aí, é todo o associado da Cial, né? Tem uma participação toda especial para ser feita. Pode procurar o Michael também aqui, vai explicar para vocês que são associados aí. Tem, claro, as vantagens do associado da Cial, né? Mas a Alvorada toda vai estar oferecendo cashback, tá certo? Então, acesse o site compremalvorada.com.br, faça o seu cadastro, acesse aí o QR Code, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, procure o Michael também aqui na Cial, compre Alvorada e ganhe cashback. Certo, então. Muito obrigado. Não percam mais tempo. Vamos comprar em Alvorada e receber o cashback. É isso aí. Até já. Até já. Tchau.